Governo se facilita vítima incêndio tacitolo ato trata falisirane documento nebelakon in bnobalo nebe arihan. Tuir vítima incêndio tacitolo katak. Acontecimento incêndio e quinta-feira calan. Vítima la consegue salva documentos roupa hahan no sassan siracelo. Relaciona-se a situação, né? Segundo vice-primeiro-ministro, no ministro plano ordenamento do território, José Maria dos Reis Atetem, se coordena a autoridade do município dele ato facilita vítima onde trata ricas documentos nebelakon no arihan. Estão esbalando que ligado vai sernir documentos nebelakon no arihan roto. Mas veja a questão ainda não émos a administração dele ninensei fote medidas urgentes para ato pelo registro roto. Se chama clarko documentos, versip documentos nebelakon se trata e tempo badak belakon se trata fila fali pra ato belakon se rehetan fila fali documentos nebelakon. Vítima balum haktu ir cronologia katak. Maioria vítima la consegue hahan sazang importante iha umalaran. Maibe sirabuka uluqfate inseguro basira nevida. Tuir dados nebe autoridade suku madohi resista katak. Total chefe família nebe sai vítima ba incêndio hamuto clima nulo ressentono. No total membro família hamuto kadozrua hat nulo ressentono. Ejakel Freitas, Lucas da Costa ba RTTL. Aduhetan informação factuais non atuais? Ketahaluha, inscreva iha canal RTTL. Hanehan butam notificação. For comentario, no fahitutan va media social Siraceluk. Hanehan butam notificação.